oi pessoal Gecko falando hoje é um dia muito especial é a primeira visita da bebê caminhão a nossa oficina por isso queremos as boas vindas super especiais a ela olá bebê caminhão você está nervosa tudo bem você está em boas mãos certo mecânicos a bebê caminhão espera aos céus nós assustamos a bebê caminhão não se preocupe mamãe caminhão nós vamos encontrá-la rápido mecânicos procurar a bebê caminhão a um pobre bebê caminhão onde será que ela está você está se escondendo bebê caminhão você está com medo está tudo bem não faz mal é sua primeira visita a oficina nós queremos que fosse super especial sinto muito se te assustamos mas eu prometo nós vamos cuidar muito bem de você tudo bem as portas da oficina vamos abrir para este veículo acudir tem um dia incrível bebê caminhão você foi muito corajosa de nada bebê caminhão obrigado por se juntar a nós aqui na oficina do gecko tchau tchau tchau